Bom, pensa uma menina massa, viu? Eu quero testemunhar agora. Que pessoa maravilhosa. Espetacular. Uma das pessoas... Esse ano foi das meninas mais top que eu conheci, viu? Pau pra toda obra. Atenção, marido de Josiette. Você teve muita sorte, viu? Se você assistir, essa mulher vale ouro. Cuide bem dela, viu? Ela é uma menina 10. Você é um cara de sol. Miga do céu, hoje por aqui o dia vai ser bem produtivo, viu? Vai ter gravações da Narcisa Enxovar. Estou aqui na sala do Tigre Mestre, que é Narciso. E vou compartilhar um pouquinho, né? Por trás das câmeras com vocês, tá? Estamos aqui organizando agora o cenário. Muitas de vocês têm curiosidade de saber como é que funciona o comercial da Narcisa. Como é por trás das câmeras. Então eu vou gravar um pouquinho do processo, viu? Ainda estamos aqui organizando todo o cenário, tá? Essa daqui é a sala de Narciso, tá? Aqui é onde ele faz o cafezinho, né? Faz o lanche, ó. Ele é bem... Rapaz, para com... Ô, minha gente, esse menino aqui abusa tanto. Olha pra cá, Narcisinho. Olha pra cá. Esse aqui me arreta tanto. Me arreta tanto. Esse daqui é filho de Narciso, viu? Um cara cuspida, né, minha gente? Tudo bom. Falei, oi, meninas, tudo bem? Seja simpático. Oi, migas, tudo bem? Faltou o céu. Miga do céu. Miga do céu. E, migas, estamos aqui a todo vapor, viu? Organizando o cenário. E a salinha dele é assim. É claro que tá bagunçada agora, porque a gente tá aqui organizando o cenário, né? Aí usamos essa... Ringed Light, que eu não sei falar o nome, mas usamos isso pra iluminar, né, das gravações. E, meus amores, sabe um produtinho que eu tô paquerando? Essa é a capa de almofada. Olha só que linda. E tem de várias estampas, viu? E o tecido é bem grossinho, ó. Essa é porta travesseiro. Qual a diferença? A porta travesseiro e a capa de almofada? A almofada você bota na sofá. Ah, entendi. Minha gente, corrigindo, tá? Capa de travesseiro, não é capa de almofada. Eu falo, tô querendo minha perreia? Porta travesseiro. E tem de várias estampas e é muito lindo. Eu nunca tinha visto na Narciso, ó. Perfeitinho demais, viu? Amei. Aí vamos também, quer dizer, Narciso, né? Hoje vai também fazer a propaganda de mantas, ó. Essa daqui é bem quentinha, bem gostosinha. E estamos aqui na produção. O imbatível tá aqui, ó, se preparando. Olha a sala dele, como é linda, minha gente. Ele é todo caprichoso, viu? Ó, o samambaia, né, ali em cima. Eu acho que esse é o nome da planta. Aí tem essa cortina. Tem esses três televisores também, ó. É muito chique, viu? Sim, Narciso. Hoje vamos gravar o quê? Segunda? Hoje eu vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo, ofertas maravilhosas. Vamos gravar oferta. E você que estiver assistindo ela, quem estiver ao vivo e tal, essas ofertas que a gente vai gravar agora, olha o dedão que eu vou fazer. Então, você que está assistindo as ofertas, você já pode, em primeiro lugar, seguir o Narciso Doideira. Siga Narciso Doideira, que sou eu no meu Instagram. Estou precisando chegar a 100 mil seguidores, pelo menos. E a gente fazendo propaganda do Instagram dele. Narciso Doideira, Narciso Doideira. Siga Narciso Doideira. E Narciso TV no YouTube, hein? Isso. É, Narciso TV. Isso, Narciso TV. Aí, quem vê hoje as ofertas, pode gravar e já chegar na loja. Você é o primeiro a comprar, pelo preço anunciado aqui. Ela vai entrar no ar só daqui uns dias. Entendeu? E você que está aqui... Bom, pensa uma menina massa, viu? Eu quero te estimular agora. Ai, não acredito. Pessoa maravilhosa. Espetacular. Esse ano foi da menina mais top que eu conheci, viu? Pau para toda obra. Atenção, marido de Josiette. Você teve muita sorte, viu? Se você assistir, essa mulher vale ouro. Cuide bem dela, viu? Ela é a menina 10. Você é um cara de sol. Está ouvindo na Estêvão. Então é isso. Meninas, agora eu vou maquiar Narciso, né? Eu também sou responsável para cuidar por essa pelinha aqui de porcelana. Porcelana. Olha que pele de bebê, minha gente. É, bebê. Sério, pele de bebezinho. Olha, como ele fica feliz. Bota aí, bota aí. Vou colocar um pramizinho, uma basezinha, um pozinho. Arrumar o cabelinho também, ó. Deixar no grau, Narciso. No grau, vai. Arrumar o cabelinho também, ó. Arrumar o cabelinho também, ó. Eu aprendi. Agora o teste para ver se ela aprendeu mesmo. Eu aprendi qual é a melhor. Eu só estou um desenrolado que eu vou fazer sozinha. Olha, se liga. Poxa! Essa é doideirinha mesmo. Vai, alguém, alguém. Vamos lá. Vai ajudar. Vai ajudar. Essa é de loja do barco. Ajuda ali, ó. Gabi, Amarantos. Poxa! Eu escutei. Estica bem esticadinho. Bota pra dentro. Penta. Bota pra dentro, olha. Já sei que já está errada. É, eu não escolhi uma maçã. Ela aí já está bonita, está vendo? Uhum. Olha aí, ó. Estica bem esticadinho. Poxa, os dados vão achar bem o cabelo bem, sabe? Feito bem. Estica. Aí abre. Aí abre. Vamos para o meio. Deixa ela um pouco afogadinha. Deixa ela afogadinha igualzinho, ó. Agora dobra de novo. Ó. E agora dobra de novo. É muita enrolação, viu? E de enrolar, não a mulher entende. Não é, não, Gabi? É verdade. Eita. Olha aí, que fofo. Aê! Aê! Meus amores, a primeira oferta já foi gravada, né? Que foi a da Coxa Suprema. Agora estamos organizando o segundo cenário. O Narciso vai fazer a propaganda dessas capas lindas e maravilhosas. Olha só que linda, amiga. Olha para isso, ó. E o tecido é super grossinho. Já estou ansiosa para saber qual o preço que ele vai colocar. Porque ele fala o preço na hora, viu? Das ofertas. Então é isso, ó. Ele vai... Ele vai sair daqui de dentro, jogando os travesseiros e tal. Uma coisa bem doiderona. Vocês estão pegando aí já tudo prontinho, né? Chega na loja, já tem as ofertas. A Josi já está aqui fazendo, né? É um trabalho, né, Cláudia? É, é um trabalho. Mas a gente trabalha aqui com muito amor, com muito prazer. Porque a gente quer que vocês... A gente quer que vocês tenham o maior conforto nos seus lados. Muito bem, isso mesmo. Narciso está me chamando aqui, ó, para mostrar. Minha gente, olha o banheirinho dele, como é lindo. Super organizado. Ele é bem caprichoso. Olha o espelhinho aqui também. Vende na Narciso, viu? Ó, olha só que lindo. Estão gravando. Sensacional! Travesseiro comporta travesseiro em jacá. De 50 reais por R$19,99. É doideira, é doideira! Miga do céu, estava eu lá, mulher, almoçando. Engoli o cachorro quente. Na verdade, eu já tinha almoçado com o Narciso, né, Cláudio? O Cláudio está aqui comigo. Estamos indo para a TV Jornal, né? Porque assim, a Narciso faz... Chegou já, não deu a primeira vez. Que emoção! E vocês também vão conhecer a TV Jornal. Flávio Barra. Eu vou participar da propaganda, né, que a Narciso faz aqui no programa do Flávio Barra. Meu Deus do céu! Mãe, eu estou na... Quer dizer, eu estou na TV Jornal! Eita, me ajuda que eu estou nervosa, pensa! Mas aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Já estou aqui com minha roupa de doideirinha. Josi doideirinha. E já chegamos. Agora, Cláudio vai estacionar aqui. Estacionar troncho, né? E bora lá, amiga. Estou nervosa. Parecendo a tela do meu domingo. É, dá pra ser um vlog normal. Mas ainda a Narciso é assim, meu filho. É tudo no improviso. É uma coisa maravilhosa atrás da outra que acontece nessa loja. Bora lá. Descemos do carro. Minha, que bairro lindo. Qual o nome desse bairro? Santo Amaro. Santo Amaro. Chegamos! Estamos aqui no bairro de Santo Amaro, tá? Estou com tudo aqui na mão. E estamos com bastante pressa, porque já, já... Dá hora de fazer o lexão. Tudo, ó... Pensou, fez. Não pode pensar e esperar, não. Pensou, fez. É rápido. Ô, mulher! Vai ser tão divertido. Eu vou gravar esse comercial pra sempre, né? Bora lá. Bora, bora. Bora produzir. Eu vou falar sobre o travesseiro e a capa que Narciso colocou em promoção hoje. Foi uma coisa tão bem inesperada. Vai vender feito água, vice. Fica ligadinha nessa oferta. Bora lá. Estamos entrando aqui na TV Jornal. Deixa eu virar a câmera, tá? Pra gravar pra vocês. Sistema Jornal do Comércio. Narciso, a gente vai fazer mexendo barra aí com o Everaldo. Boa tarde. Vai, Lígia. Vai, Lígia. Pra eu não ligar a câmera. Falou? É, temperatura. Você pode botar a mão ou a testa? A mão? Isso. A mão agora? É você também. Deu pra? 36. Já tem nosso aquele aparelhinho. É. Vai. Pode chegar mais perto. Tá, a mão, velho. 36. Olha, normalzinho. Obrigado. Vou botar aí pra vocês. Bora. A TV Jornal sai na frente com alta tecnologia. Não é mais aquela pistolinha, não. Tá vendo? É só a maquininha. Parabéns à TV Jornal. Ah, é. A TV Jornal é top. Desenralada. Olha, como você faz o WhatsApp aí. Você está vendo? Olha, que legal, minha gente. Olha a câmera como era antigamente. Bora, Lígia. Bora, já estou indo. Olha que lindo. Amiga, eu estou encantada. A você? Olha. Tem esse corredor, esses quadros. Olha, Turma do Barro com a Marinha. E Cláudio, Cláudio, hoje está de sacoleiro, viu? Sim. Olha, que legal, minha gente. E aqui deve ser um estúdio. Olha. Agora eu conheci. Olha. SBT Estúdio B. Ah, depois eu quero tirar a foto ali, ó. SBT Estúdio B. Está aceso! Olha aí, meu irmão. Olha aí, meu irmão. Olha aí, meu irmão. Está dormindo, pai. Rapaz, eu gostei de você pegar o seu cabeceiro aqui. Quer eu falar o seu cabeceiro? Ah, está falando aqui a pouco. Tá, então vai. Começa aí. Eu quero falar, pai. Agora eu preciso de sua ajuda aqui. Gente, esse lençol aqui, ó. É um lençol casal com elástico. Ih, peraí. Olha aí, ó. Você nunca conseguiu esse de fofinha, não. Você pode ouvir o livro. Novidade. Mas tem isso também. Tem que espantar. Essa aqui é a novidade. Ó, eu costumava falar que tinha elástico em todas as pontas, né? Mas é na extremidade. É em toda a extremidade do lençol. Em conta de todo lençol, você vai encontrar aqui, ó, o elástico aderindo bastante no seu colchão e o preço de R$19,99. 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 Olha, tem várias cores aqui. Tem mais flores. Vamos ver de todas as flores. Olha aí, ó. Deixa eu botar aqui, pô. Anda. Vamos! Vamos! Reclama que o lençol sai do colchão direto. É, então bota lá no esse, hein? Vai, que mais? R$19,99. Gente, chegou em todas as Narciso Enjovais. Jogo de toalha, duas peças. Aqui é um abanho e outra rosto. E você vai pagar R$16,99. 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 Para, 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 para. Para, para, para. Para, para, para. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Que isso. Eu vim voando para Narciso Enjovais. Vem da onde? Vem voando lá na Narciso Enjovais. É, Serra Jôsia, doideirinha no elenco, Narciso Noideira. Eu já percebi. Oi, moça. Conta aí para a gente. Cadê o rapaz? Não era o rapaz? Mas é. Olha lá. Oi, Jô. Uma moção imperdível, cara. Sim. Diga. Dona de casa vai levar a doça, mas só vai pagar um. Que, que conta travesseiro, olha. Em Jaquard, R$19,99. E você vai levar a capa, mas o travesseiro, amiga, só vai pagar um. R$19, mas cadê aí? R$19,99. R$19,99. Pera aí, Jôsia. Calma, amor, calma. É R$19,99 o quê? O travesseiro e o negócio. Os dois, o porta de travesseiro, o Enjaquard, visita nenhuma vai dizer que foi de preço, porque é muito difícil. Ei, é chique, é chique. É chique. Isso dá para brincar de... Rapaz, pode testar. Você não. Ei, eu não estou aqui. É um para cada aqui. É um para cada aqui. Toma, vovó, um para tu. Toma, Léo, um para tu também, Léo. Olha, queimado. Olha aí, cadê? Vem, vem, vem. Cadê? Vem cá, Juremão. Vem cá, Juremão. Vem cá. Meu sonho é isso. Meu sonho é isso. Vem cá, isso. Narcisa doidélia. Vem cá. Que misericórdia. Quase que... Quase que... Nem acredito. Doideirinha. Olha, o Flávio Barra quer roubar você do meu elenco, mas não vai não, viu, Flávio Barra. Fica com o seu adeúdo aí, sua Juremão e seu Jotinha. Jotinha aí, mas não quero não. A Júzia é nossa. Deixa não, né, Cláudia? Deixa não. Depois eu até emprestar por uns dias. Minha gente. Obrigada. Mas eu fiquei muito nervosa me ajudando para... Olha, eu já percebi. Quando eu fico nervosa, eu quero falar mais do que todo mundo. Mas eu acho que ficou legal na doiderice e tal. Hoje foi babado, confusão e muita gritaria. Essa frase pra mim nunca fez tanto sentido. Sério, viu, miga? Eu tô muito feliz, gente. Sério. Ai, meu Deus. Nem acredito ainda. E é isso, miga. Eu vou finalizar por aqui, tá bom, com vocês? Amanhã teremos vídeo novo no canal também. Na verdade, vídeo todo dia de segunda a sexta. Esse vídeo que eu tô gravando hoje vai ao ar amanhã. Então, nos vemos aqui no canal segunda-feira, tá certo? E, miga, me abandona não. Fica comigo. Então, um cheiro. Eu espero de coração que vocês tenham se alegrado comigo. Gostaram desse vídeo. Realmente foi, assim, uma coisa extraordinária, né? Que aconteceu hoje. E é isso, miga. Um cheiro pra vocês. Vou agora ajudar na edição, colocar capa e tal. Vamos também analisar os vídeos, né? Que gravamos aqui com o Narciso hoje pela manhã. Pra postar no canal do YouTube, né? Então, é isso, miga. Fica ligadinha também no canal da Narciso, tá bom? Eu vou deixar o link aqui. Narciso TV. Aqui no YouTube, tá bom? Pra você acompanhar todas as resenhas que a gente pode apurar também. Então, é isso. Um cheiro e até segunda-feira. Tchau, tchau.